Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia e o vídeo de hoje é a inauguração de mais um quadro no canal e mais uma vez o Jair está sendo pioneiro comigo que o quadro se chama Fala Escritor que é um espaço justamente dedicado aos escritores para a gente apresentar o trabalho de tanta coisa bacana que a gente tem por aí e a gente tem aqui hoje o Jair Júnior, que é meu tio para quem não conhece, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre ele sobre os livros dele, que já são três na verdade ainda falta falar de um no canal mas, e aí eu trouxe ele então para a gente estar conversando um pouco mais sobre a história do livro em si porque eu quando faço a resenha eu falo o que eu achei do livro mas eu quero ver o autor contando o que está por trás dos livros todos então Jair, o seu primeiro livro é o Fragmentos, né? isso pode pegar a versão que você trouxe aí vou botar a foto da capa aqui também para ficar mais claro Fragmentos, né? Fragmentos, um livro de teorias foi lançado em 2013 é esse livro, gente, eu tenho uma história muito marcante com ele porque essa capa foi feita por mim, né? o Meet da Design também mas fala você agora sobre o livro Fragmentos o Fragmentos é um livro que eu fiz a partir dos pensamentos que eu já tinha muito tempo de estudos, conversas, né? diálogos e aí a minha filha, é aí minha filha Paula, um dia eu falei nossa, mas você sabe tanta coisa porque você não faz um livro disso? dá para fazer um livro aí eu falei, ó, moça, isso é interessante aí eu raspunhei o Fragmentos, né? desde 2005, 2006 mas não coloquei no papel aí depois a Adriana leu o conteúdo me ajudou a dar um direcionamento que eu fiz o fechamento do livro faltava, na verdade, o objetivo do livro porque tinha parte 1 que é a apresentação que é a parte que a gente fala sobre mídia sobre informações conhecimento que as pessoas hoje não buscam conhecimento elas apenas recebem pronto, né? e aí eu tinha a parte 2 que seriam as próprias teorias em si são 10 teorias a gente começa falando sobre viagens no tempo é um pouquinho de ficção mas ela tem um fundo de verdade sobre a questão do que você faz hoje você tem que fazer bem feito porque você não vai ter uma máquina do tempo para voltar e consertar é só uma teoria, né? e ela é mais científica para justamente aguçar também o leitor que gosta de curiosidade de ficção, assim aí depois a gente vem falando, na verdade sobre a formação do jovem da pessoa, do ser humano essa sociedade que a gente tem hoje então a gente fala de namoro de casamento de primeiro emprego a gente fala sobre... eu já falei umas duas vezes eu não sou de relívio mas foi mesmo eu sou de relívio pois, essa aqui eu não sabia desse detalhe porque eu fico muito lisonjeado, né? claro, realizado na verdade e a gente fala sobre sociedade as políticas o que acontece em 2013 a gente já está falando do que está acontecendo hoje então algumas teorias tornaram-se fatos, né? há cinco anos e já está realizando, né? isso aí depois a gente fala sobre aquecimento global a gente fala sobre população, né? robôs, informática robôs vai substituir o ser humano? não dá? é, na verdade o livro fala de tudo um pouco na resenha eu lembro que eu falei alguma coisa sobre o assunto é um mínimo que você precisa saber para você conseguir conversar com outras pessoas sobre um pouquinho de tudo ele é uma amostra grátis de assuntos é, na verdade na verdade um dos leitores, né? o Renato ele até falou assim mas você começa a escrever o assunto daí a pouco a gente acha que vai aprofundar a cada teoria porque na verdade a teoria é um pensamento para você dar continuidade ao que está escrito aqui então apenas levanta o problema e apresenta o meu ponto de vista e aí você vai falar assim a partir daqui o que eu vou pensar? no momento que você já começou a pensar o livro já surtiu efeito com certeza e é um livro de fazer pensar mesmo agora vamos falar rapidamente sobre o segundo livro que a pessoa começou a lançar livro e não parou mais, né? o segundo livro é esse daqui gente é o Estrada para a Vida Trânsito Seguro para Crianças e Adultos e Adultos na verdade o segundo livro é outra outra forma de vida minha que são carros adoro carros apaixonado gosto de dirigir gosto de consertar cresci lendo oficina mecânica quatro rodas e aí a gente vai aprender muita coisa e já viajei bastante eu dirigi bastante e eu percebi que no Brasil de uma forma geral as pessoas tem o carro como tudo na verdade você compra e não lê o manual então o carro ele tem um manual para você dirigir que não é o manual do carro é o manual de direção da autoescola da autoescola que todo mundo faz obrigada só para passar e muitas vezes não presta atenção não absorve gravíssimo gravíssimo a gente até aborda um pouquinho aqui também porque a autoescola a pessoa está dirigindo ali para poder tirar a habilitação não para aprender a lidar no próximo então as vezes acontece que a pessoa tira a carteira e passa alguns dias ali e sofre um acidente porque ele acha que ele sabe dirigir não ele apenas foi habilitado saber dirigir ele não vai saber nunca vai aprender todo dia deixa eu pegar aqui rapidinho para dar uma olhada não sei se eu consegui mostrar esse livro aqui ele tem algumas ilustrações e é uma história bem legal esse livro aqui também eu sou suspeita de falar mas você vai lendo ele não é uma coisa assim você fala ah é falar de trânsito é manual de trânsito não é manual de trânsito é um livro bem bem leve de ler mesmo a gente conta uma viagem saindo de Vila Velha para cá para o Espírito Santo aí em Vitória a gente compara com o centro antigo de Telflatona então a gente dá as dicas do trânsito urbano depois a gente pega a BR-101 que é muito perigosa acessa 259 passa Colatina e Baixo Bandu e a Imorés para aqui em Valadares faz uma visita rápida que é o shopping e depois a gente parte pela perigosa 116 até Telflatona então um romance no qual a gente encaixou a legislação de trânsito e algumas dicas de direção que naquele segundinho que você tem entre um acidente ou não pode salvar a sua vida é só que aí esse daqui gente não parou e foi virar um livro realmente para as crianças é que é o Príncipe Bernardo é um livro eu falei aqui no canal pois é o Príncipe Bernardo ele é uma história interessante que eu preciso mostrar a minha co-autora que é a professora Elisa Augusta que é presidente da Academia de Letras de Telflatone e ela tem um personagem que chama Bernardo do Reino Feliz e a gente foi fazer uma palestra na escola sobre uma estrada para a vida e na parte da manhã para os alunos de 14 anos 15 anos a palestra foi boa o livro serviu quando a gente voltou a parte da tarde era só para crianças do Ensino Fundamental 1 de 6 anos até 10 e acabou que a gente achou que o conteúdo de Uma Estrada para a Vida tinha ficado muito adulto para o alcance deles então eu convidei a Elisa e falei Elisa vamos trazer o Bernardo do Reino Feliz para colocá-lo no Reino do Trânsito eu achei a ideia e nasceu esse livro então na verdade o Bernardo é o príncipe de um reino muito organizado ele é um príncipe comum né gente não é que é príncipe todo né então assim ele é um menino comum brinca com os amiguinhos do castelo da vila ele suja ele cai ao chão né e aí ele aí eu vou contar o segredo do livro né ele passa pois é mas ele chega em uma escola nossa que seria uma escola pública uma escola comum né e aí ele faz uma visita na escola justamente quando está acontecendo uma palestra sobre trânsito e essa palestra é o que a gente reproduz nos eventos que a gente faz nas escolas com as crianças que tem até o próprio príncipe tem o boneco mesmo montado é bacana pra caramba a ideia do príncipe assim o Bernardo está fazendo sucesso no trânsito é verdade o Bernardo na verdade a gente construiu o boneco foi feito pelo artista plástico eletromecânico que está falando chama-se o Jucabeleireiro né ele faz um monte de coisas que funcionam então o Bernardo é elétrico então quando a gente liga ele movimenta a mão assim e a cabeça né e ele funcionou na creche que a gente fez agora na sexta-feira passada a gente havia visitado 15 escolas alcançado 1.600 alunos mas o Bernardo não funcionou só ia o boneco e na creche agora com crianças de 2 até 6 anos então a gente vai fazer a palestra sobre o Maio Amarelo né e aí para as crianças a gente está ligando o Bernardo e não funcionou na hora porque falta energia na tomada enquanto a gente estava fazendo a apresentação lendo a historinha contando a moça ligou a tomada e o Bernardo começou a funcionar tomou o vídeo no meio da apresentação e foi interessante porque as crianças todas pegaram e olham oh Bernardo olha lá está me achando tirou a atenção todo mundo que o Bernardo então ele realmente chega até o público infantil legal pra caramba né então é isso gente essa foi a apresentação do Jair Júnior que tem aqui seus 3 livros pra mostrar pra gente quem tiver interesse de adquirir eu vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo e também tem na livraria e leitura aqui de Valadares né que é o Jair Júnior e Itaaflottoni na Papo Café então é isso e direto com o autor também ou direto comigo aqui em Valadares desculpas pra encontrar não vão existir tá bom então é isso gente pra quem ainda não se inscreveu no canal aproveita pra se inscrever dê um like se você gostou desse conteúdo compartilha com seus amigos pra gente levar autores novos da nossa região a mais pessoas tá bom então um beijo e até o próximo vídeo tchauzinho e aí tchau